Esse é o DJ Jedi, vou ter nunca a mente das putas Descendo até o chão, mexendo esse copinho, descendo esse rabão Vai com a marquinha do verão, taca a buceta no chão Vai com a marquinha do verão, taca a buceta no chão Esse é o DJ Jedi, vou ter nunca a mente das putas Posso? Posso? É, deixa ela dançar mesmo, vai! Posso? Eu não quero! Descendo até o chão, mexendo esse copinho, descendo esse rabão Vai com a marquinha do verão, taca a buceta no chão Vai com a marquinha do verão, taca a buceta no chão Por ser tanos Por ser tanos Por ser tanos Obrigado.